Dora, desde pequena, era apaixonada por aprender e compartilhar conhecimento. Seu sonho era maior que os muros da escola. Foi aí que surgiu Carlos, diretor da escola. Os dois juntos conheceram o projeto Comunidades de Aprendizagem. Uma proposta que, fundamentada nos princípios da aprendizagem dialógica, transforma a escola e seu entorno, melhorando a convivência e os resultados de aprendizagem de todos os alunos. Na escola, Carlos e Dora contaram seus sonhos e o projeto que conheceram. Acabaram descobrindo que professores, alunos e familiares compartilhavam do mesmo sonho. Eles abraçaram a proposta e viveram as fases de transformação da escola. Conheceram melhor o projeto, dialogaram, decidiram se transformar e todos sonharam com uma nova escola, construída por todos e para todos. Dentre os tantos sonhos, selecionaram os mais urgentes e relevantes, desenharam o caminho que precisavam percorrer entre o sonho e a realidade. E formaram comissões de trabalho para implementar práticas validadas pela comunidade científica internacional. Criaram grupos interativos, onde professores, familiares e voluntários apoiaram atividades dentro da sala de aula, ampliando as interações. Compartilharam em grupo trechos de livros, músicas e obras de arte que acharam interessantes, estimulando o intercâmbio de conhecimento e respeitando a voz e a participação de todos nas tertúlias dialógicas. Abriram a biblioteca fora do horário letivo para aumentar o tempo de aprendizado e diversificar as interações. Essas ações aumentaram o desempenho acadêmico, melhoraram a convivência entre os envolvidos e contaram com a participação da comunidade. Inclusive, foram criados espaços e programas só para familiares, como o curso de computação que pais e funcionários da escola decidiram fazer. Com toda a transformação que está acontecendo, podemos dizer que eles não derrotaram os muros gigantes, mas sim transformaram aqueles muros em pontes para um mundo com melhores resultados de aprendizagem, menos abandono escolar e melhores condições de vida. Voltando ao texto de um velho amigo, convido você, sonhador como eles, a transformar o seu mundo em sonho, porque quando sonhamos juntos é o começo da realidade. Legenda Adriana Zanotto